Oi, tudo bem com você? Eu sou a Patrícia Pirota, seja bem-vindo ainda a Menina Amar, e hoje eu vou falar, no Leitura de Menina Amar, de um livro fofíssimo, que é o Vida Peregrina, Uma Jornada de Desequilíbrio, Os Tropeços e Aprendizado, da Mariana Calil, pela editora dublinense. Ah, gente, para tudo. Ah, taran, o telefone tocando. Olha essa capa. Aí você fala assim, nossa, que capa linda. Não para na capa, não para. Todo início de capítulo tem uma ilustração mais linda do que a outra. Sim, é a Bebel Calage que ilustrou o livro. Cada início de capítulo tem... Sabe aquelas ilustrações que você vê que são tão lindas que você tem vontade de colocar num quadro e pendurar pela casa inteira? Ou Bebel, parabéns, sua linda. Tá muito, muito bonita a ilustração. Então, assim, sabe quando casa é texto bom, com ilustração boa e vira uma coisa linda? É exatamente isso que é o Vida Peregrina. Eu já falei da Mariana Calil aqui no canal, né, que eu já falei do Peregrina de Araque, que é um livro em que ela conta a viagem dela para o Oriente Médio, que eu também adorei. Só que com esse eu me identifiquei muito mais. O Vida Peregrina é um livro de crônicas. Eu vou ler primeiro aqui, depois a gente vai conversando. Quando uma jornalista resolve arrumar as malas e ir embora, o que pode acontecer? Esta é uma história que envolve várias trocas. De cidade, de país, de estado civil, de emprego, de humor. Uma jornada onde chorar, aprender, cair e levantar é importante. Mas fazer graça é fundamental. Mariana Calil compartilha, neste divertido relato, suas improváveis aventuras e desventuras, sempre acompanhada do adorável e não menos peregrino Bento, seu fiel escudeiro Lhassa Apos. Essa aqui é a Mariana Calil, ó. Aqui, ela é jornalista. Hoje ela é colunista e editora da revista Dona, que é um suplemento do Zero Hora. Ela trabalhou na redação da época, da Isto é Gente, do Estado de São Paulo, do Jornal do Brasil. E ela tem o Peregrina de Araque, que é o livro do qual eu falei, vou colocar o link aqui embaixo. E tem um blog, que é www.marianacalil.com.br Eu tive um problema seríssimo com esse livro, porque assim, eu não sei por que diabos, teve um dia que eu fui sair, aí eu falei, ah, preciso de um livro pôr na bolsa, eu tinha terminado meu livro da bolsa, e o da Mariana tinha acabado de chegar, o do Blinense me enviou, galera do Blinense, um beijo pra vocês. Aí eu falei, eu coloquei esse. Aí eu fui ao banco. E foi um dia em que eu fiquei três horas e meia no banco, pra resolver N problemas, assim, estapafúdios. Sabe aquelas coisas que só acontecem com você? É. E eu falei, ah, vou ler. Só que eu comecei a chorar. Ou então eu ri muito alto, porque assim, tem partes na história que você quer chorar, tem partes que você quer rir. E assim, eu chorava de, sabe, de ter que pegar o lencinho. E aí eu tive que parar, porque as pessoas ao redor estavam achando que eu era doida. Gente, olha a quantidade de marcação. O que eu achei muito bom da Mariana Calil é que ela me lembra muito a Marta. A Marta Medeiros, do ponto de vista de que é uma escrita muito próxima do leitor. Você vê que não é uma tentativa de literatura mais elaborada. E quando eu digo elaborada, eu não tô dizendo que é ruim. Eu tô dizendo mais pra arte literária. Entende? Aqui é mais a crônica do jornal. E é isso que é gostoso. Porque o que é a crônica do jornal? É o escritor estar do lado do leitor. Como se eles estivessem... Eu vejo a crônica assim. Como se eu, eu, escritor, estivesse ao lado do eu, leitor, e a gente estivesse olhando pela mesma janela. E é só que o escritor, ele tá condicionando o olhar do leitor. Por exemplo, às vezes o leitor tá olhando pra lá e o escritor fala... Ó, tá vendo aquela flor amarela ali? Quem conhece minha janela sabe que tem flor amarela lá fora, né? Então, isso é a crônica pra mim, sabe? De uma forma casual. E ela consegue fazer isso porque parece que ela tá sentada com você ali contando do que aconteceu. E, cara, como essa mulher viveu, assim? Porque são crônicas, claro, ficcionais, mas partindo do ponto da biografia da Mariana. E tem umas partes muito lindas, assim. Porque você se reconhece, sabe? Porque ela saiu de casa, foi morar em outra cidade, procurar outros horizontes. Aí acabou saindo do país, foi pra Europa, voltou da Europa. Então, todo mundo que já teve essa experiência de sair do lugar e ir pra outro lugar. Não só fisicamente, mas de alma. Se reconhece aqui. Porque é o medo de sair de onde você tá. A boa sensação que, às vezes, esse conformismo dá pra gente aí, quando a gente quebra essa barreira, a gente se vê no meio do escuro. Morrer de medo. E a Mariana traz isso, sabe? Como se ela estivesse ali e você estivesse compartilhando também com ela a sua história. E tem muitas coisas dela que são muito parecidas comigo. Essa coisa de sair da sua cidade, se aventurar. E essas sensações de conformismo o tempo inteiro. Parece que sempre tá faltando alguma coisa. É um livro lindo, cara. Só, assim, essas ilustrações, se a Bebel Calage vender em quadrinhos, eu super compro na hora, assim. Sabe? Porque são muito bem feitos. Sabe o que... Vou ler umas passagens pra vocês. Eu anotei um monte de coisa, né? Aqui, vamos ver esse aqui. Como diz a jornalista Rosisca Darcy de Oliveira, imortal ocupante da cadeira 10 da Academia Brasileira de Letras, os escritores que lidam com o imaginário têm em mente que só uma vida é pouco. Por essa razão, inventam várias. Faço minhas as palavras a dela. O peruano Mário Vargas Llosa chamava isso de intenção de corrigir o mundo, já que ele não é como você quer, invente outro. Ela falando da questão de escrever, né? Aqui, página 25. Muito pior do que os sofrimentos, propriamente dito, era a minha predileção pela dor. Eu gostava de cultivá-la. Saia a caminhar a esmo pela rua, lágrimas ao vento, questionando o porquê e o como de tudo. Fala que você também não gosta de cultivar a dor. Fala, fala. Ah, isso aqui é sensacional, ó. Eu gosto muito, muito, muito dessa passagem. A pessoa entusiasmada é aquela que acredita na sua capacidade de transformar as coisas, de fazer dar certo. Entusiasmada é a pessoa que acredita em si, acredita nos outros, acredita na força que as pessoas têm de transformar o mundo e a própria realidade. Não é o sucesso que traz o entusiasmo. É o entusiasmo que traz o sucesso. Legal, né? Aqui tem, tá? Página 26. Vá aonde seu coração mandar, da escritora italiana Susana Tamaro, me detive no seguinte trecho. Esse trecho é da Susana. A vida não é uma corrida, mas um tiro ao alvo. Ou um tiro ao álvaro, como diria Dona Irã. Essa parte fui eu que inventei. O que conta não é a economia de tempo, senão a capacidade de encontrar o objetivo. Toda vez que, crescendo, tiver vontade de transformar as coisas erradas em coisas certas, lembre-se de que a primeira revolução a ser feita é aquela dentro de nós mesmos. A primeira e mais importante. Lutar por uma ideia sem ter uma ideia de si mesma é uma das coisas mais perigosas que alguém pode fazer. Igual, moçada. É assim, é muito lindo. Marquei muitas, muitas partes mesmo. Eu acho que é muito natural que as mulheres... Olha aqui, tem uma que eu marquei quase duas partes todas. Porque as mulheres da nossa geração, quando eu falo nossa, eu falo dos 30, perto dos 30, sabe? Chegando aos 40. Se sintam muito parecidas com a Mariana. Eu acho que é... Assim como é normal a gente se sentir parecido com a Marta, com a Marta Medeiros. Ela tem essa capacidade de se aproximar através das palavras, de modo a fazer com que a gente se identifique com ela. É o que eu falei do Vida Peregrina. Ah, mas é um livro super elaborado. Meu, tudo vai depender do que é super elaborado, de qual é o objetivo e o que você quer com isso. É um livro bonito. É um livro bem escrito. É um livro com uma escrita... Ah, eu odeio falar envolvente. Acho tão... Resenha da Veja. Não, Veja, eu não falei mal de você, eu juro. É um livro com uma escrita cativante também, né? Cativante é coisa do... Reader's Digest. É. É uma escrita gostosa. É gostoso de ler, é gostoso de acompanhar, é bem escrito. São situações cotidianas que poderiam ser vividas ou que foram vividas tão parecidas quanto por mim e por você. É um livro só pra mulher? Não. Não, porque é bacana, eu acho, até dos homens lerem isso aqui, pra eles terem uma noção do quão louca é a nossa cabeça. Embora eles já saibam disso, mas, né, informação não quer demais. E é muito bom, gente. Tá aqui, ó. A Cláudia Tages falou dela. Cláudia Tages é bem bacana também, é outra escritora gaúcha que eu gosto bastante. Li pouca coisa, mas o que eu li eu gostei. Mais que tudo, Vida Peregrina mostra o já conhecido talento de sua autora para rir dela mesma. E esse é um talento que não se acha fácil, nem se a gente peregrinar muito por aí. Cláudia Tages. Tá aqui, Vida Peregrina, Uma Jornada, Desequilíbrio, Estropeço e Aprendizado. Mariana Calil, editora dublinense. Quem leu, comenta com a gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada quem assistiu até aqui, quem deu like, quem compartilhou, quem comentou, quem me acompanha. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.